Cléber, beleza Cléber? Deixa eu mostrar pra você aqui no Pará, aí ó que coisa bonita Cléber Na beira da estrada, aqui na 158, aqui no distrito chama Casa de Tábua Dá uma olhada aí Cléber, tem uns patinhas ali Tá gelada a banana, aí Cléber, manda um abraço ali pro Igor Jão, ali ó, estito da pesca Ai que raiva Tá bravo, gente, tá bravo Estito da pesca, ó Vai pegar a mão dele, ela falou Pode Quente, quente, quente Fica gelada a banana, olha Tá gelada a banana Tá gelada Aqui ó, a mão aqui ó A mão, Cléber? A mão Eu tenho medo Fica rapaz Fica a mão aqui Ae do Cléber Isso aqui é a natureza do nosso Pará Na mão Ae Cléber Mais um vídeo aí pro nós ó Chique hein Segura firme ó, tem uma força velho ó Aperta hein Ó Cê vai morder eu, cabra Iiii Comendo a bananinha Pode pegar a mão Eu não, ele puxa aí Não, não tem um eu não Pega a mão aqui ó Pode ficar sem medo, você tem medo não Ele vem com criança pequena ó Ele vem com criança pequena ó Ele dá a mão mas eu tô com medo Ele vem com medo, ele vem com medo A mulher vai me morder Acho que ele mora sim, olha Tô no par da bananinha Dá uma futa Ae Cléber ó A ferramenta aí carregadinha ali em busca do Colinas Estou no vilarejo aqui que chama casa de tábua Só ouro né Dá um link lá galerinha Cléber e Mara Dá um link lá, se inscreva no nosso canal lá pra dar uma força pra nós aí Essas aqui é as belezas do nosso Brasil É nóis por cá Mais uma vez aí ó Pegar na mãozinha do chão aí Dá um oi aqui Chico ó Aeee Só aí ó